Cefestado José Ramos Horta, Rateta, Setor Privado e a Papela Importante, Ator Ramores, Economia e Nação. Presidente da República José Ramos Horta, a fã participa e a tomada de posse, membro executivo Fundo Ronulo Rezin, Rússia C.C.I.T.L. Rateta, Setor Privado e a Papela Importante, Ator Ramores, Economia e Nação. Também Cefestado, Rússia, Setor Privado, Ator Criativo no Produtivo Lutam, o Nego Varno Belefó apoia o Lirússia e o Setor Bancária. Apoio o local e também o Setor Privado. Mas o Setor Privado, nós temos que... Além do Setor Privado, depende de contratos. O Setor Privado é bem criativo, bem produtivo. E para o Setor Privado é bem criativo, produtivo, o governo tem que apoiar. Apoio a Lirússia e o Sistema Bancário. E tem caré, filha, falha, de dia, papel do Banco Central, de ano. Tem caré, de dia, papel do Banco Central, de ano. Tem que ir a diálogo entre o governo ou o Banco Zidane. E também, polia, polia, vai ver que é promoção, investimento, promoção, investimento. Mas depois, política real e arraigada, lá apoia investimento. Contrário, vale o investimento. Ministro, coordenador assunto, economia, Joaquim Amaral informa. Governo continua a apoio ao Setor Privado. Rússia desenvolve no promove de Lutam, economia e arraigada. Governo, que me ama, em relação à unida especial, a maneira que eu estou a dar o Comércio. Apoio, o Banco Central, de ano. Apoio, o comércio, o comércio, o comércio, o serviço de agrícola, consumida e agida da comunidade, instituição. Apoio, o comércio, a promoção do privado, sempre-messão e-membro. E o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, O presidente de Câmara, Comércio e Indústria, Timor-Leste, Jorge Manuel de Arroz, o serrano, até tem, são empresários lá os fáceis, mas tem que enfrentar o problema barraque, também desafia o empresário Timor-Leste, atuja o exercício macaco, hoje desenvolve a nação FUNE. A minha cara concentra-me a casa e a produção de bailar no setor produtivo, o sérano. A outra coisa, a minha precisa, estávamos cercando o mercado de bailar, atuja e tal vez ele pende, e eu vou importar o sérano. A minha segunda, o programa de Aru, que é a sua excelência, o presidente da República, não vou, 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 não vou. O programa de Aru, a minha conta tem a sua participação do serviço a moto, o governo, instituição financeira, não vou fazer o sérano. Eu estou aqui, meu presidente, vou, mas o Frederico, o presidente da República, já tem a sua participação do serviço a moto, também, eu estou aqui, o presidente da República, não vou, 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 a espada estrutura executivo Sisi Aitele comemoramos a inexistência para Alassanúlio a celebrar Natal Hamuto no Halau Com a Reflexão a presidência do Versílio Cardeal do Carmo da Silva e a selam Oca Rui Larandili Manuel Alves Domingos de Deus para RTT A dueta, informação factuais não atuais Inscreva-se e recanal R.T.E.L.I. Hanehan butam notificação For comentários Novavid Butang Vemedia Sosial Sira Selek